Nós já vamos ganhar um respeito, aleluia Então a partir deste momento a direção já está, o pastor Márcio e o pastor Edmilson estarão então, irmãos, aqui trazendo a mensagem de Deus para os nossos corações Aleluia! 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 Thank you so much, maybe they can move this Praise God for everyone Praise God for everyone Louvado seja o nome do Senhor It's such a joy for us to be here tonight Estou muito feliz por estar aqui esta noite E eu sei que Jesus está no nosso meio aqui esta noite Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Ele nunca mudou E Ele nunca mudará Deus não mudou Ele não pode mudar E Ele nunca mudará Ele nunca falhou Ele nunca falhou Ele não pode falhar E Ele nunca falhará Deus não mentiu Ele não pode mentir E Ele nunca mentirá E Deus não tem respeito E Deus não tem respeito Por uma pessoa Tempo e época Não tem respeito Por pessoa Tempo e época Ele nunca Ele é o mesmo Ele é o mesmo O que foi há dois mil anos atrás Em Jerusalém Na Judéia Na Galiléia Ele vai fazer e faz as mesmas coisas que fez há tanto tempo atrás Para os judeus Para os judeus Vai fazer também pelos brasileiros Como tem feito Ele não respeita as pessoas Places Lugares E tempos E Ele está em alerta 24 horas por dia 7 dias na semana 365 dias ao ano Deus não fica parado Ele nunca se cansa Ele nunca está de férias E Ele nunca morre Ele está vivo esta noite E está aqui presente Aleluia Aleluia A palavra de Deus diz um dia dois ou três reunidos no seu nome E Jesus estaria no nosso meio também Ele está aqui esta noite Ele está aqui esta noite Há muitos anos atrás eu estava na Norweia E uma reunião grande com muitas pessoas Eu fui para aquela cidade com dois dos meus amigos Henry e Gunnar Henry e Gunnar Henry e Gunnar E como nós estávamos no culto O poder de Deus desceu sobre nós Muitos foram salvos e curados ali naquela viagem E no final do culto Uma irmã chegou até nós A minha e a Henry E ela falou para mim E para o meu amigo Meu marido está morrendo Meu marido está morrendo Ele está em casa Ele tem câncer Ele tem câncer E o câncer dele é no estômago E ele está há três meses para morrer Tem três meses de vida Ele está muito próximo da sua morte Mas ele é um crente em Cristo Jesus Mas ele é um crente em Cristo Jesus Você poderia vir até a minha casa e orar por ele E esperar quase onze horas da noite E nós dissemos sim nós iremos lá Nós entramos no quarto onde ele está E trouxemos até o quarto onde ele estava E aí está o homem deitado à beira da morte Os seus cabelos já tinham todos caído por causa da quimioterapia Ele pesava aproximadamente 40 kg Ele estava no osso As pernas dele estavam encolhidas junto ao seu estômago Como se fosse um teto na parede de nós Encostado na parede Eu vim até o quarto dele Nós sentamos ao lado dele Então nós sentamos ao lado dele E sempre é bom que ele virasse da parede para nós Que nós posséssemos ver a sua face Ele perdeu a sua voz Ele podia só sussurrar Eu abri a palavra de Deus E eu preguei para ele E eu preguei para ele aproximadamente 20 minutos Eu conheço a língua norueguesa E meus pais eram da Noruega E meus pais eram da Noruega E eu preguei a palavra de Deus Eu preguei para o Henrique Eu preguei para o Henrique Para mim E para a esposa dele Então naquele momento eu senti o poder de Deus resser sobre mim E eu coloquei as minhas mãos sobre ele em nome do Senhor Jesus E eu olhei aquela oração de fé E quando eu terminhei de orar eu falei para ele Eu creio que Deus tem tocado em você E eu espero ouvir um testemunho em breve de vocês Então meu amigo Henrique foi para fora ligar o carro E estava na época do ano que estava frio E a esposa daquele homem falou para ele Pastor Max Espera por um pouquinho Eu quero dar uma oferta missionária para o Senhor Então ela foi para o outro quarto E ela voltou com o envelope com a oferta missionária Eu disse muito obrigado E Deus te abençoe E eu estava saindo e descendo os negras E eu estava descendo os negras E Henry estava vindo para mim Então eu estava descendo os negras em direção ao meu amigo Henrique E ele vinha ao meu encontro E ele queria vir para dentro e lá fora estava muito frio Assim que ele me viu ele parou E a face dele ficou branca pálida Como ele tivesse visto um fantasma Ele nunca falou uma palavra sequer Mas voltamos caminhando em direção ao carro E ele começou a dirigir em direção ao hotel E ele começou a dirigir em direção ao hotel onde estávamos Então ele estava chorando Ele chorava muito no caminho do hotel quando ele dirigia E ele estava dirigindo E tremia muito E chorava muito E eu falei sim Foi um culto poderoso A bênção de Deus A bênção de Deus estava sobre nós E ele continuava chorando E eu falei para ele sim O poder de Deus estava ali naquele quarto E eu creio que Deus curou aquele homem E ele falou Não é por isso que estou chorando Não é por isso que estou chorando E eu perguntei Por que então você está chorando? E ele falou Quando você vinha descendo os detrás da casa Você não estava sozinho Alguém estava andando com você E o diabó O anjo de Deus estava contigo E então eu comecei a chorar Então nós não começamos a chorar E chorar Nós fomos para o quarto do hotel Henry estava no quarto com o Buná Eu tinha um quarto separado para mim Eu tinha o meu pé e comecei a lavar minhas mãos E alguém bateu na porta Era o Buná Ele disse Pastor Max, venha rapidamente A mulher que nós fomos visitar em sua casa Ela está ligando Ela está estética Alguma coisa aconteceu Então eu corri para o quarto E ela estava no telefone com o Henry E olha isso que ela falou Quando eu voltei para o quarto do meu esposo Meu esposo Meu esposo já estava sentado E ele colocou suas pernas para baixo da cama A voz dele que antes sussurrava estava normal E ele falou para sua esposa Eu estou com fome Sim Eu estou com fome Sim Eu estou com fome O que você quer comer? E ela perguntou O que você quer comer? O words Owe Plata Owe Plata E ela disse Eu fiz uma grande panela de gr seine goal de aveia Owe Plata Owe Plata Owe Plata E ele conheceu o segundo prato de aveia Ele foi completamente curado. Aleluia! 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 Eu gostaria que você se colocasse de pé de novo. Vou falar de Salah. O título da minha mensagem esta noite é... Eu quero falar sobre o sangue de Jesus. Eu creio que existe um poder tremer no Senhor. Eu creio que o sangue de Jesus pode lavar e purificar e limpar esta noite e curá-lo esta noite. Eu creio que existe um poder com o sangue de Jesus. A Bíblia fala que quando o sangue de Jesus Cristo não existe fora do sangue de Jesus remissão para o nosso pecado. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. E é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Se você é feliz, glorifique ao Senhor. Eu quero ler no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 22. Verso 22. Mas quem chegou ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém Celestial e aos muitos milhares de anjos. A Universal Assembleia é a Igreja dos primogênitos escritos nos céus. Tem chegado a Deus o juízo de todos e os Espíritos justos aperfeiçoados. E Jesus, o mediador de uma nova aliança. E o sangue é a expressão que fala melhor do que o diabo. O sangue de Jesus fala. Ele está vivo. Ele vai falar para você nesta vez. O sangue de Jesus vai falar para você nesta vez. Ele vai falar paz. Ele vai falar para você da purificação. Ele vai falar para você da purificação. Ele vai libertar aqueles que têm a culpa. Ele vai libertar da condenação. Ele vai falar de alegria para você. Forquê é a despoio de Jesus. E cura para as suas doenças. O sangue de Jesus vai falar para você nesta vez. Vamos abaixar, curvar nossas cabeças e orar, Senhor. O mighty, eternal God. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada homem e mulher esta noite. Que Deus abençoe cada homem e mulher esta noite. Senhor, esses homens e mulheres que estão aqui esta noite. Eu peço, Senhor Deus, que tu perdoe todos os santos. Que tu cura o doente. Que tu encha o teu Espírito Santo. Com a autoridade da Palavra de Deus. Eu oro, o Graph into it. Talvez do sangue. Do sangue de Jesus Cristo. Do eatorne's Spirit of God. Pelo Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus. Eu oro e oro, o resto de Deus. Eu expulso todo o Espírito das negras. O nome de Jesus, eu expulso todo o Espírito das negras. Com gratidão ao Senhor. E todos, por favor, chão um grande amém. Todos dão amém. Você pode sentar, por favor. Tomate, Mães, this is the title of the speaking blood. The writer of the Hebrews. We think it's St. Paul. Martin Luther thought it was a Paulus. Martin Luther falou que era a Paulus. Nós não temos convicção à certeza de que foi a Paulus. Mas o escritor do livro de Hebreus nos mostra uma figura muito grande da igreja de Deus. Ele pinta uma figura tão grandiosa da igreja. Quando eu leio isso, eu começo a gritar. Ele fala sobre vindo até o monte de Ciel no verso 22. The city of the living God. Na cidade do Deus vivo. The heavenly Jerusalem. Asciamos a lei celestial. To an innumerable company of angels. Com a companhia de milhares de anjos. To the general assembly. Com a assembleia geral. And the church of the firstborn. E a igreja. A primeira igreja. Que a igreja está no céu com o Senhor Jesus. E o Deus que julga a todos. E o Espírito que faz o aperfeiçoamento da igreja. A igreja é um grande organismo. A igreja é muito maior do que nós aqui esta noite. Todos os crentes em Cristo Jesus em toda a terra. Pertencem à igreja do Deus vivo. E todos aqueles que foram à nossa frente. Que estão no céu. Pertencem à igreja do Deus vivo. Então a igreja é uma igreja grandiosa. Nós fazemos parte de algo maravilhoso. Deus é o nosso Pai. Jesus Christ é o Senhor. Deus é o nosso Pai. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o head do Senhor. Jesus Cristo é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. The angels, they are serve us. Os anjos estão aí para nos servir. E os anjos estão aqui para nos servir. E visitar sobre nós. Os anjos são aqui para nos servir. Os irmãos e irmãs. E de acordo com esta escritura Todos os céus estão olhando Deus sabe sobre esta reunião aqui esta noite Os anjos sabem desse culto esta noite Todos os céus sabem sobre esta reunião Aleluia! Eles estão do nosso lado Eles estão sempre olhando por nós De acordo com a escritura Aparece para mim Que Deus permite Aqueles que já foram na nossa frente Algumas vezes eles podem estar olhando para a igreja Para ver como nós estamos indo Porque eles fazem parte da igreja E nós somos parte da igreja E nós todos juntos somos uma igreja poderosa Então a palavra diz que nós agora vimos a cidade do Deus vivo E ele menciona todas essas coisas É que Jesus É o mediador da nova aliança E o sangue que é aspergido por nós O sangue fala mais e melhor Do que o sangue de Abel Abel era um homem justo Abel era um homem justo Abel era um tipo de Jesus Ele era um tipo parecido com Jesus Mas quando ele morreu Assassinado pelo seu irmão Caim Deus falou para Caim Caim onde está Abel seu irmão E Caim falou como eu posso saber Eu sou o guardador do meu irmão E Deus falou dessa forma A voz do meu irmão Caim Pela vingança Ele queria vingança Ele queria vingança Mas quando Jesus morreu Lá na cruz do Calvário Ele morreu O sangue de Jesus chorou também E o que o sangue de Jesus chorou E ele disse Perdoa-os porque não sabem O que estão fazendo Aleluia Aleluia O sangue de Abel queria vingança Mas o sangue de Jesus falou Paz Paz Perdoa-os Porque não sabem O que estão fazendo Jesus falou O sangue de Jesus fala essa noite Fala sobre perdão Fala sobre paz Fala sobre a segurança E a certeza da salvação Fala de alegria Fala sobre a cura divina Fala sobre as bênçãos Liberdade do pecado Liberdade do medo Liberdade da cunha Fala da liberdade Fala da liberdade Fala da liberdade Fala sobre a liberdade Fala sobre a liberdade Fala sobre a liberdade Do alcohol Do alcohol Do alcohol Do alcohol Do alcohol Do drugs Do drugs Do crime Do crime Do crime O sangue de Jesus fala Fala para você Fala para você esta noite Levante as suas mãos Fala sobre a liberdade Speak to me Fala comigo Speak to me Fala comigo Fala comigo Speak to me Fala comigo Fala comigo Uma prostituta Na cidade de Manila Foi mordida por demônios E essa manchete dizia Prostitutas mordidas por demônios E eles pegaram ela Que ela andava pela rua vagando E ela era uma prostituta Sem nenhuma educação Muito de baixo nível E isso é o que aconteceu E isso é o que aconteceu De repente alguma coisa Entrou onde ela estava E ela começava a gritar E ela começava a gritar Eles veem Eles estão vivos Eles estão vivos E os carros daquela prisão Corriam para a cela E ela começava a gritar E se arranhar E ela puxava os seus cabelos E ela tirava as suas roupas E eles viam mordidas Em todo o seu corpo O sangue saindo daquelas mordidas Demônios estavam mordendo Aquela mulher E chamaram o responsável Pela prisão Chamaram o cabelão Chamaram o chefe de polícia Psicólogos 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 Psiquiatras Chamaram o bispo Da igreja católica E ele veio com a água sagrada E começou a jogar Na mulher Nada aconteceu E jogavam o incenso Também em cima da mulher Nada aconteceu Os demônios viam E mordiam Essa mulher Novamente E ela estava Ficando louca Doutor Samurão Esse missionário Via Nas manchetes E Via nessas manchetes Dizendo Esse trabalho É para o pregador Que ele demonstrou Então ele foi Naquela Vigência E expulsou Aquele remônio Jesus O nome de Jesus E aqueles demônios Começaram a sair E ele Perdoa de todas As formas E levou Três dias Para tirar Todos aqueles demônios Daquela festa E aquela mulher Aquela prostituta Está viva Até hoje E ela está bem E está curada E está liberta E ela lembra Dessa ideia De Deus O nome dela Clarita Velasquez 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 Isso é o que O doutor Samurão Falava Na presença De todas Esses homens Todas as autoridades Do chefe de polícia O bispo da igreja Católica No jornal Os jornalistas Quando os demônios Estavam saindo dela Parece que estavam Arrebentando Ou destruindo Ela por dentro E começou a gritar E aqueles demônios E aqueles demônios Falavam em um inglês Perfeito Ela não sabia Uma palavra Em inglês Mas quando os demônios Saíram Ela falou Perfeitamente Em inglês E os demônios Estavam falando Palavras Maldizendo Ele falou O mal Do Espírito De Deus Ele falou O mal De Jesus Cristo E ele falou O mal Do Espírito Santo De Deus E os demônios Também Maldiziam O sangue De Jesus Como se o sangue De Jesus Cristo Fosse também Uma pessoa E eles sabiam Os demônios Sabiam Que o sangue De Jesus Cristo Estava vivo O sangue De Jesus Está vivo E o sangue De Jesus Está vivo No chão Aleluia Pode dizer Aleluia De Deus Aleluia 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 Número 2 Em Efésios capítulo 1 versículo 7 A palavra de Deus diz que existe perdão Número 3 Ele limpa, ele lava Nossos pecados Nossa consciência Através do sangue de Jesus Em Apocalipse 1 versículo 5 Existe A lavagem A limpeza, a purificação Através do sangue de Jesus Vida alta Existe purificação Através do sangue de Jesus Número 4 Existe redenção Através do sangue de Jesus Primeiro Pedro 18 e 19 18 e 19 Através do sangue de Jesus Número 6 Existe paz Através do sangue de Jesus Colossenses 1 20 Jesus comprou a nossa paz Através do sangue Paz é a coisa mais maravilhosa que nós podemos ter E na palavra de Deus E na palavra de Deus fala Quando nós não podemos descansar Não há paz que o homem possa alcançar Mas somente através do sangue de Jesus Podem gritar aleluia Fala existe paz Através do sangue de Jesus Número 6 Número 7 Número 7 Aleluia E ninguém diz Isso diz Aleluia Nós temos acesso Existe acesso Ao Deus Pai Através do sangue de Jesus Número 8 Existe a compra da nossa consciência através do sangue de Jesus. Eu tenho aconselhado centenas de pessoas. Eu tenho ajudado muitas pessoas. Eu já tenho aconselhado pessoas que iriam suicidar. Aqueles que cometiam sexo com animais. Eu tenho aconselhado pessoas que não podem purificar a nossa consciência. Algum de vocês, irmãos, vocês glorifiquem a Deus. Aleluia! Hebreus capítulo 9. Número 11, verso 11. Mas Cristo tem vindo como um sumo sacerdote dos bens já realizados. Por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo. Não vem por mãos, isto é, não desta criação. Vindo como um sangue de cabritos e de vizinhos. Mas pelo sangue dele. E pelo sangue próprio dele. Vida pelo sangue de Jesus. Vida pelo sangue de Jesus. Pelo seu próprio sangue. Jesus entrou uma vez. No santo dos santos. E ele obteve a eterna retenção por nós. Não pelo sangue de toros. E não por cisnes de uma novilha. Contaminados quanto a purificação de carne. Quanto mais o sangue. Quanto mais o sangue. Quanto mais o sangue. Quanto mais o sangue. O sangue em Cristo. E através do Espírito Eterno. E através do Espírito Eterno. Se ofereceu a si mesmo. Imaculado a Deus. Para purificar sua consciência. Para purificar sua consciência. Nós podemos até ter matado alguém. Talvez você tenha feito algo terrível no passado. Você talvez tenha abusado de algumas crianças. E a sua consciência está ativando. Talvez você tenha sido um grande mitiroso. Talvez você seja um fugitivo da lei. Um homem em Noruega te ouviu pregar 5 anos atrás. Ele era um ladrão. Ele deu seu coração para Jesus. Ele me ouviu pregar noite após noite. Ele me ouviu pregar noite após noite. E ele tinha planejado um assalto muito grande e espetacular. Ele entrou em um lugar e roubou todas essas joias. O caso estava fechado. A polícia já não procurava mais. Cinco anos passaram. E ele me ouviu pregando. E ele foi para a polícia. Ele falou. Eu ouvi o pregador. E meu consciente está me culpando, me matando. E eu estou me entregando agora. Por causa de Jesus. E o que eu estou me entregando agora. E o que eu estou me entregando agora. E o que eu estou me entregando agora. E depois que ele se entregou às autoridades. Eu me sinto tão bem agora. Eu me sinto tão bem agora. Porque eu já pedi Jesus para me penar. Agora eu vou dar o meu tempo na prisão. E a polícia estava chocada com aquilo. E escreveu um grande artigo no jornal. A palavra de Deus. E o Espírito Santo. Seguiu esse homem. E fez com que ele se entregasse às autoridades. A cumpra da consciência. Através do sangue. Através do sangue de Jesus. E elevou a mão e humblediu-le. Então pelo poço de Jesus. За três seis seis 12 eHYUN. Adoro seja o Senhor, pelo sangue de Jesus. Existe a purificação através do sangue. Existe a purificação através do sangue. Existe o perdão através do sangue. Existe a limpeza através do sangue. Existe a limpeza através do sangue. Justificação Paz através do sangue Acesso a Deus através do sangue Existe a compra da consciência errada do homem Pelo 9 existe a santificação através do sangue Hebreus capítulo 13 O sangue te faz vivo O sangue de Jesus nos faz vivo O sangue de Jesus Cristo nos faz vivo O sangue O sangue Eu não sei se algum de vocês viram o filme de Mel Gibson A Paixão de Cristo Did you see it? Algum de vocês viram levantar a mão Vocês viram? Eu amo aquele filme Porque ali mostra o quanto Jesus Cristo sofreu Eu ouvi um pregador Da igreja previdenciária Na televisão E ele fez uma confissão Quando eu vi aquele filme E trouxe de volta à realidade E trouxe de volta à realidade E um bispo da igreja luteira, o líder de Móstolo, ele falou essas palavras, não veja aquele filme, nem muito sangue, e eu fui na televisão, e eu falei, bispo, nunca pode existir muito do sangue de Jesus, como você pode dizer que existe em quem? Ele deu o seu sangue, ele deu toda a gota do seu sangue, e eu disse, bispo, vai ver aquele filme, vai abrir os seus olhos, e eu disse, bispo, vai ver aquele filme, Isaías capítulo 53, eu disse, bispo, lê Isaías 53, e você vai ver, vamos ler, Isaías 53, vamos ler, Verso número 1, quem deu crédito a nossa pregação, e quem se manifestou no braço do Senhor, ele foi subido como um novo parente, e com ele a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, e olhando nós para ele, nenhuma beleza tínhamos para que desejassem, era desprezado e o mais indigno em prisão, experimentando no sofrimento comum de quem os homens se escondiam hoje, era desprezado e não fazia, não fizemos dele como caso algum, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas infelizidades, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas infelizidades, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas infelizidades, e as nossas dores levou sobre si, contudo nós o consideramos como um aflito, mas ele foi ferido de Deus e oprimido, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nós traz a paz, e pelas suas pesaduras fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre si as infelizidades de nós, e ele foi oprimido e humilhado, e ele foi a ovelha que trazia-lo para matar todos, e ele foi a ovelha que não abriu a sua boca, verso número 10 todavia ao Senhor agradou morrendo fazendo enfermar fazendo enfermar quando a sua alma se conserque verá a sua posteridade eu quero que você veja, olhe e imagine Jesus preso na cruz do carvalho eu quero que você veja Jesus com a coroa de espinhos em sua cabeça com mais de 100 espinhos nas suas peças os espinhos estavam tão afiados com uma agulha quase do tamanho do meu dedo eles batiam na coroa na cabeça de Jesus até que o sangue começasse a escorrer eles batiam Jesus na face cuspiam na face e puxavam a sua barba eles chicotearam Jesus nas costas até que ficasse em carne viva e eles batiam 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 em Jesus ninguém podia não tinha como reconhecer a face as pessoas olhavam para ele e não reconheceram eles viravam a sua face ele foi martirizado mais de qualquer homem nenhum homem foi tão martirizado por Jesus ele comprou a nossa paz quando colocaram a coroa de espinho na sua cabeça eles estavam tentando fazer ele se tornar louco ele comprou a nossa paz quando eles chicotearam Jesus ele estava pagando sobre a cura da nossa igreja ele pagou pelo preço de cada câncer cada câncer o preço de Jesus já pagou na cruz as atletas os problemas do coração os problemas dos rios dos rios das suas costas das suas pernas das suas pernas dos seus braços dos seus pescoços das suas dos seus ouvidos Jesus pagou por toda a sua cura 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 Toda vez que você promete brincar, cada vez que você joga bingo, qualquer tipo de jogo, carnaval, bebidas, imoralidade, mente poluída, mente suja, ele já pagou por tudo isso, Jesus pagou por tudo isso. Quando Jesus foi pendurado naquela cruz, ele estava nu, os romanos crucificavam eles nu, os soldados sentavam no chão, ali abaixo da cruz, jogando e disputando pelas suas vestes, você sabe por que ele era crucificado o despido do mundo, ele foi crucificado nu desta forma para pagar pela sua vergonha, Ele foi crucificado pela nossa vergonha, todos nós já fizemos coisas que podemos nos envergonhar, ele já pagou pela nossa vergonha, para que nós estejamos livres. Ele foi conduzido aleluia por isso. Aleluia! 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 Ale Porque ele estava de espinho, estava nu, com vergonha. E sofrendo todas as dores. Sofrendo a nossa vergonha. Sofrendo a nossa culpa. A Bíblia fala que todos os nossos pecados estavam sobre ele. Para que mãos estivéssemos livres agora. Sofrendo a sua mão e diga agora, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Número 11, vitória sobre Satanás. Número 11, vitória sobre Satanás. Jesus comprou a nossa vitória. A Bíblia diz que ele venceu Satanás. Através do sangue de Jesus, nós vencemos Satanás. E pela palavra de mestrado, o Satanás não pode te tocar. Ele não pode atravessar a linha do sangue. Ele não pode atravessar a linha do sangue. Você está protegido pelo sangue. Você está protegido pelo sangue. Você está protegido pelo sangue. вiz Ele não pode atravessar a linha do sangue. Ele não pode atravessar a linha do sangue. Ele não pode atravessar a linha do sangue. Ele não pode atravessar o sangue com informações que você tem. Agora eu vou pedir a você, que você feche os seus olhos agora. Existem pessoas aqui, homens que estão preso na pornografia, e você tem que se libertar. Ele vai destruir a sua família, e você vai destruir a sua igreja, e você vai destruir a sua igreja. Se você está com a homossexualidade, você pode ser libertado. Se você está preso pelo vício do seu olho, você pode ser libertado. Eu quero pedir a cada pecador e pessoa desviado, se você é um desviado, ou se você é um cristão morto, e se você quer que Deus se liberte esta noite, Quero que você levante a sua mão onde você está. Levanta a sua mão alto. Levanta a sua mão alto. Mantenha a sua mão alto. Tem mais. Levanta a sua mão. Levanta a você que tem esses problemas. O Espírito de Deus está olhando para você. Ele quer te libertar. Ele quer te libertar. Ele quer te libertar. Vocês que levantaram a sua mão, vem aqui à frente, por favor. Vem rapidamente aqui à frente. Em nome de Jesus, vem aqui à frente agora. Em nome de Jesus, vem aqui à frente agora. Vem todos vocês que estão em campo. Vem todos vocês que estão em campo. Todos desviaram. E os cristãos que estão mortos. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser, se você quiser. Se você quiser. Se você quiser. Se você quiser. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Enxergar! Enxergar! Eu recebo do Espírito Santo! Aleluia! 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 Eu agora renuncio satanás. Eu agora renuncio satanás. Eu agora renuncio satanás. Eu agora renuncio satanás. Em todas as suas obras e todos os seus caminhos. Eu confesso Jesus Cristo. Eu confesso Jesus Cristo. É o meu Senhor e Salvador. É o meu mestre e meu Deus. Você levanta a mão e diga agora eu estou livre. Eu estou livre. Eu estou livre. Vamos eu agora. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Começa a glorificar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu quero que você faça isso, eu quero que todos vocês coloquem a mão no seu peito, muitos de vocês estão doentes, muitos têm asma, muitos têm alergias, muitos têm bronquite, você talvez tenha entorno de heart disease, problemas no estômago, problemas no estômago, diabetes, talvez você tenha alguma dor no seu pescoço, nos seus ombros, talvez você tenha problemas de audição, não possa...